Eu estava trabalhando lá, eu estava soltando as peças lá para falar para as pesadas Passar os caminhões dela para falar para os meus caminhões Ah, um dia eu vou dando um caminhão, dá água para mim, dá uma prisão Falar lá, você não vai nem cansar para ir nesse jogador Olha lá, me deu, né? No bairro, fui atrás, fui atrás, fui atrás Eu consegui, cara Então está aqui para mostrar ou não que conseguiu? Consegui, cara Confira que consegui Vai, graças a Deus Não, Deus vai Quando eu sonho, quando eu sonho, sempre quis Não, Deus vai Pelo amor Não, Deus vai Fala Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal